e eu senti uma mudança assim drástica na minha cabeça quando eu passei pela primeira vez quando eu vi meu nome ali você trouxe um fator aqui que é fundamental fazer um bom então uma coisa que para mim era impossível que era tipo você chegar ali entre os primeiros e tal quando eu vi que dava né quando eu vi meu nome ali eu comecei a encarar os estudos inclusive de outra forma então eu comecei a ver sentido sabe eu falei assim não então pode ser que quando saiu de auditor fiscal eu também consiga por mais que tem o contador ali no meio vai ter o tributário eu criei mas não é tanto não sei se é bem com um pouquinho de confiança assim né tipo de que só mas eu acho que eu enxerguei possibilidade eu acho que antes era algo tão distante que eu achava que assim eu acho que eu estudava todo dia tentando tentando mas sabe quando no fundo você ainda acha que tipo assim vai demorar uma hora eu vou ter que fazer outra coisa da minha vida porque não vai rolar e tipo eu tinha um pouco essa essa sensação assim e ainda porque o concurso fiscal que eu queria não saía né a tal da receita federal nada e aí assim no final de 2017 saiu o ISS Criciúma que esse foi a primeira prova que eu fiz que aí eu descobri que tinha fiscos fora da receita federal foi gente legal fui lá no interior de Santa Catarina fazer a prova fiz a prova eu fiquei acho que em 130 nesse mas eles eram 10 3 vagas 3 vagas então assim é fiquei nada mas eu achei legal também de ver que tava aproximando né isso foi muito legal também mas não saía concursos fiscais assim nem da receita federal e nem os estaduais que eu queria também então eu quero pegar na parte da mentalidade que você falou uma coisa que me chamou muita atenção porque você é uma pessoa que tinha esse bloqueio essa criança sim faz interessante que não te travou não tem muita gente tem um bloqueio e não vai fica aqui ah não é possível muita gente desiste de fazer o concurso até paga a taxa de inscrição porque o bloqueio é tão forte que não vai só que depois que você passou acabou esse bloqueio foi muito louco porque aqui né a gente recebe pessoas assim que tem opiniões diversas já teve gente que veio aqui falar que não é bom fazer concurso de grau a gente falou que deve fazer concurso de grau a gente fala que você pode fazer mas é diferente que focar no cargo de seus sonhos mas você trouxe um fator aqui eu acho que é fundamental fazer um concurso de grau por vezes tira um bloqueio que você precisa tirar para chegar no cargo no cargo alvo né no cargo fim e você realmente prova disso nossa mudou muito assim a minha cabeça eu primeiro eu não acreditei né e tipo assim incrível mas depois aí eu realmente comecei até tipo me deu ânimo para estudar ver que era possível e assim eu acho que você deve ter sentido isso também mas eu tenho feito algumas entrevistas na pessoa não sou nada chique assim né eu faço no google meet e tal conversa com alguns aprovados né lá dos mapas mentais e foi uma coisa que eu percebi também é eu sempre gosto de fazer a pergunta se você pensou em desistir algum momento né então eu sempre faço essa pergunta e aí eles às vezes falam momentos antes da primeira aprovação mas sempre depois que eles passam em um concurso de grau às vezes um bom né que eles já é bem bacana mas eles tinham outro sonho antes eu penso mas porque você não pensou às vezes em ficar nesse né desistir desse outro que tá tão difícil e tal ele fosse não porque eu entendi que era questão de tempo então assim eu percebi isso que depois que ele passa em um primeiro ele ganha essa confiança né ele vê que é possível passar e aí eu acho que isso dá um combustível assim bem legal sai um peso das costas de você é isso que nunca vai rolar aí rola um só assim porra e aí por exemplo todas aquelas outras crenças de tipo lá é você passa por sorte na plan deu sorte tá aí eu fui ver tipo assim não acho que eu não sabia eu errei mesmo acho que eu chutei eu errei mais ainda de tudo assim chutei longe você acertou só que eu não sabia eu não dei muita sorte não acho que eu acertei é porque eu sabia mesmo deu certo e tal a discursiva também né deu certo e aí então eu pensei isso também tipo assim Ah pode ser que alguém desse de sorte alguma coisa ou outra mas assim dá para você conquistar trabalhando mesmo pelo nem só que tem que não tá com a sorte não contou absolutamente nada com a sua sorte gente eu sempre é quando eu chutei e você tá aqui pega as técnicas de chute aí por exemplo na na prova da Polícia Federal eu deixei acho que agora eu vou esquecer o número mas eu deixei umas 31 questões em branco porque eu falei gente se eu chutar eu vou errar a você a pfs é certo errado aí tipo errou deu ruim né e eu se eu chuta eu não vou contar com a sorte melhor eu tentar chutar e eu falo não eu vou pôr então aqui eu acho que não é mas aí eu vou acabar errado é igual jogador ruim só faz gol quando erra errado vai o gol mas pelo que eu entendi esse consultor e foi seu segundo concurso é isso isso o primeiro você foi reprovada é foi eu é considerada aprovada mas era tão longe das lágrimas que eu conto como reprovação assim que não te abalou em absolutamente nada dentro do jogo eu já sabia que não ia rolar assim eu tava estudando há dez meses ali para a área fiscal a área fiscal tava passando meio que por uma seca ali em 2017 né foi logo depois de uma leva de concursos é e aí esse 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 sscrecilma também deu quase uns acho que quatro ou cinco mil inscritos também para essas três vagas e aí eu falei bom todo mundo que tá estudando para a fiscal tá querendo esse agora o salário era excelente acho que era 14 mil reais tipo pro interior de santa catarina o custo de vida não deve ser tão alto lá né a pessoa não conhece né chutando mas assim mas mais baixo em São Paulo é então certo pois é lá interior e tal é então assim eu fui é lógico que eu 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 estudei muito para essa prova também isso de legislação específica direitinho foi vou lá fazer vou lá e tal mas eu não tinha muito expectativa então tipo a reprovação veio sim mas eu tipo já era esperado e eu achei que foi super rica a experiência assim de também você não tomou posse no consultor legislativo tomei tomou também pode demorar para chamar ou não não chamou mais rápido que deveria inclusive assim na minha na minha gente nem queria que me chamasse eu queria um pouquinho depois gente é essa história do consultor legislativo foi o que que aconteceu eu eu